E o Aliadas com Ali Clem, hoje está aqui com ele, Felipe Tito, um sucesso, um caso realmente extraordinário, que acaba sendo referência para muitas pessoas, especialmente no mundo do empreendedorismo. Felipe, um prazer te ter aqui falando com a gente. Prazer, tudo meu, obrigado, eu gostei, já da apresentação e já fiquei feliz, eles vão já disse, muito legal. Ah, a gente dá aquele up no convidado, né? Muito obrigado pela moral. Felipe, a gente sabe da importância de ter muita segurança com todas as marcas, empresas e nomes e registros, que afinal de contas tu tem múltiplos negócios, como é que tu faz esse controle? Pois é, inclusive eu estou aqui em Porto Alegre justamente por isso, a gente veio para uma reunião com o pessoal da Marpa, que é quem faz toda a gestão de registro das minhas empresas, não só as empresas que eu já tenho dentro da Holding, mas as que eu trago lá do Shark Tank, ou as que a gente cria lá dentro, são eles que fazem toda a parte de registro, eles fazem uma assessoria muito mais completa do que só registrar a marca, na verdade, as pessoas não entendem a necessidade de registrar a sua empresa, a pessoa abriu um CNPJ, ela acha que está tudo certo e um CNPJ não tem nada a ver com uma marca registrada, muito menos com uma marca criada, é mais que uma coisa de conscientização e a gente veio elaborar um plano de como a gente vai sair para a rua para comunicar dessa forma para as pessoas, entendeu? É que muitas vezes as pessoas se assustam, acham que, ah, vou deixar para depois, porque é mais um custo e tal, e só se dão conta quando a marca já é reconhecida, já tem gente queira pegar ou encontra o outro com o mesmo nome, né? E aí, como é que faz? E aí, você paga o preço que, cara, e é difícil, assim, porque tem toda uma jornada por trás disso, você tem uma empresa lá, há cinco anos eu tenho uma empresa, primeiro, se você criou uma marca e trabalhou em cima dela, você tem que entender que isso tudo é uma necessidade, então eu criei uma marca, se não, eu não crio uma marca, eu viro um commodity, vou entregar produto para o resto da vida, então eu criei uma marca, eu consegui, trabalhei o branding lá, se eu não registro, eu não sei o que está acontecendo, eu estou aqui de Porto Alegre e tem alguém com o mesmo nome, com o mesmo segmento lá em São Paulo, só que ele registrou, eu estou aqui operando há cinco anos, dando branding, esse cara fala, cara, você não pode usar mais, está aqui uma intimação, e aí é advogado, não sei o que, então todo mundo fala, cara, é caro para registrar uma marca? Não, não é caro, principalmente se você for pôr na ponta do lápis o custo-benefício de registrar sua marca e não ter a dor de cabeça, e nem o financeiro que você gasta, ou todo o resto que você pode jogar anos e anos de trabalho investidos numa marca no lixo, entendeu? Filipe, a gente fala para muitas mulheres no Aliadas, e a gente sabe que as mulheres têm cada vez mais tentado empreender, para conseguir mais dinheiro, uma melhor posição, enfim, até pela questão de flexibilidade também de rotina. O que que tu deixaria como uma dica para essas mulheres que, tu fez uma mudança enorme de carreira, para elas que estão querendo se aventurar, se arriscar e de repente ter uma empresa para chamar de sua? A dica que eu dou para a mulherada é mesmo que eu dou para o homem, assim, não fico esperando na hora perfeita para fazer nada, assim. Existe uma frase muito clichê, mas muito sábia, que diz o seguinte, se você nasceu perfeito, você nasceu tarde. Então, não fico esperando na hora perfeita, porque ela não vai chegar. Faz o que você tem que fazer com as ferramentas que você tem na mão, do jeito que você tem para fazer, e você vai trocando o pneu com o carro andando, mas começa, porque o grande ponto está no começar, e depois a história vira. Viram só, se foi o Filipe Tito que disse, agora é a hora. Eu também acabei a ser aliadas com a Ali Klem, ter inspirada e ainda mais determinada a realizar os nossos sonhos. Superação, essa é a palavra do dia. E na semana que vem, a gente está de volta com mais um programa recheado de coisas boas para você. Te espero, hein? Beijo! E aí